Tem protesto planejado para hoje na maior cidade do Brasil, são estudantes que pedem a revogação do chamado novo ensino médio. Está acontecendo na Avenida Paulista em São Paulo, vamos até lá com a Tainara Figueiredo. Tainara, como é que está aí a movimentação e o que os estudantes exatamente pedem? Oi Edu, olha só, nós estamos aqui na Avenida Paulista, muitos estudantes protestando neste momento. A polícia militar acompanha essa manifestação, olha só, eles gritam palavras de ordem, eles pedem a revogação da reforma do ensino médio. Essa reforma sempre foi questionada por especialistas e entidades e ganhou mais força nos últimos meses, viu Edu? O Ministério da Educação chegou na semana passada a abrir uma consulta pública para trazer os diferentes pontos de vista sobre o assunto. Entre as mudanças estão novas disciplinas e uma flexibilização de parte do currículo dos estudantes. Esse protesto está acontecendo tanto aqui em São Paulo, viu Edu, quanto em outras capitais do Brasil. Volto com vocês, Edu e Mariana. Obrigada, Tainara. Obrigada, Tainara.